Olá, Madagascar, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui, olha aqui a chapelaria do Faísca Ai que bonitinho Faísca Olha lá o chapéu Ai Bela, tem que levar um para o Noah Um desse para o Noah Você quer levar um desse, já por Noah Tem que levar um elefante, olha Olha que lindo Nossa, lindo é isso aqui Olha aqui A girafinha nós compramos A girafa é a que ela comprou, né? Precisava do elefante e da ursa Ah, esse aqui é lindo, olha Esse nós não temos, tem? Não Vou colocar no quartinho dele? Não, nós temos só a girafa, agora falta O elefante Ai, mas olha o cavalinho Ai mãe, tem cavalo aqui Ah, olha só Chama ele Faísca? É P-P-P-P-P-P-P. Ah, não é assim. P-P-P-P. Será que é país? Vem, 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 vem. Que lindo! Vem, vem, vem!